Um excelente trabalho da equipe da ROCAM da cidade de Porto Ferreira culminou em uma prisão em flagrante de um homem e a apreensão de um adolescente acusado da prática de tráfico de drogas, inclusive nessa ocorrência uma grande quantidade de droga foi localizada. Eu converso agora com o soldado Sajorato da equipe, de uma das equipes da ROCAM aqui em Porto Ferreira. Sajorato, como foi a ocorrência? Exatamente, a equipe ROCAM realizava o patrulhamento preventivo quando deparou com dois indivíduos transitando em uma motocicleta. E mediante a atitude suspeita dos dois, ao deparar com a equipe policial, tentamos efetuar no primeiro momento a abordagem com o uso de sinais sonoros e luminosos, onde os mesmos empreenderam fuga e neste momento foi realizado o cerco para a tentativa de efetuar a abordagem. E como tinha uma viatura nas proximidades ali, uma viatura da DGEM, a I38404, composta pela equipe do Cabo Briner e do Soldado Cavalcante, Logramos êxito então em efetuar a abordagem pelo bairro da Vila Maria. Em ato contínuo da abordagem, foi feita a revista pessoal, sendo localizado entre eles ali na moto, uma sacola com 400 unidades de pendorfes contendo cocaína, todos prontos para venda. Sajorato, o maior e o menor já tinham alguma passagem pela polícia? Sim, positivo. Na verificação dos dados pessoais dos dois abordados, foi verificado que um era maior e o outro adolescente, e ambos aí já possuem antecedentes, sendo principalmente o adolescente, que já tem várias passagens pela mesma prática de crime, bem como foi apreendido em dias anteriores aí com o veículo furtado também. Sajorato, com certeza com essa apreensão, com essa prisão desse homem, um duro golpe no tráfico de drogas aqui em Porto Ferreira, e tirando de circulação aí bastante entorpecente. Exatamente, foi uma abordagem, mediante aí a atitude suspeita dos indivíduos a princípio, e sempre estamos aí contando com a colaboração de toda a sociedade de Porto Ferreira, que qualquer tipo de verificação do tráfico de drogas pelo bairro, faça sua denúncia para a Polícia Militar no 190 ou no Disque Denúncia 181.